Olha, dia 31 de agosto acontece o aniversário de 50 anos dos 50 bis aqui em Imperatriz e hoje uma formatura dos veteranos, que é o dia dos veteranos e vamos conversar com o Coronel Deladier, que é o convidado especial deste momento Coronel, passa aí um filme na sua cabeça, afinal são muitos anos de Coronel aqui em Imperatriz esteve no comando dos 50 bis? 50 anos, Imperatriz recebeu aqui jovens comandados pelo então Major Abude em 72, 73 e aí se inicia essa realidade que é hoje, o batalhão é de Imperatriz, quero deixar bem claro isso se vi aqui em duas ocasiões, tenho uma filha desta terra, sou cidadão imperatrizense e hoje aqui em homenagem ao dia dos veteranos, 18 de julho, é o dia em homenagem aos veteranos aqueles que já passaram, deram parte da sua vida e do seu tempo ao serviço da pátria que hoje retornam aos 50 bis, esse santuário aqui localizado nesta belíssima cidade de Imperatriz eu aproveito aqui a oportunidade para convidar todos os imperatrizenses porque o batalhão é de Imperatriz, para fazer parte das solenidades que vão acontecer da segunda quizena em diante de agosto deste ano, onde esta unidade militar ao ser recebida há 50 anos atrás pelo povo de Imperatriz, hoje completa este ano estará completando 50 anos então é uma felicidade, é um orgulho para todos nós termos um braço forte e a mão amiga do Exército Brasileiro aqui em nossa cidade obrigado Imperatriz, em nome do Exército Brasileiro, em nome dos veteranos pelo apoio, pelo carinho, pela recepção que vocês nos deram durante estes 50 anos muito obrigado muito importante hoje, dia 18 de julho, dia do veterano valorizar e enaltecer aqueles que estiveram aqui, deixaram o seu suor, o seu sangue aqui na nossa instituição, então hoje é um dia muito importante para nós nós ouvirmos aqui, eles felizes por terem, muitos terem servido aqui nos 50 bis nem estarem retornando, vamos agora realmente realizar um deslocamento de viatura que tiveram muitos deslocamentos desses e relembrar os tempos da caserna e os 50 bis completam em agosto 50 anos de existência sim, 50 anos de existência aqui na cidade de Imperatriz então estamos muito felizes, dia 31 de agosto e já convidamos a todos para participar desse grande evento, desse momento histórico dos 50 anos, dos 50 anos de Aço e queremos aqui também parabenizar o nosso cinegrafista que é veterano também parabéns então ao nosso cinegrafista, veterano com a certeza é muito importante, foi importante o seu suor e sua dedicação aqui na nossa instituição Selva Selva Enderson, selva a todos os militares aí do Exército Brasileiro eu volto com você nos estúdios, Júcio Ivan Música 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 A CIDADE NO BRASIL